Olá, bem-vindo a mais um vídeo do Clube do Design, eu sou Liute Cristian e no vídeo de hoje eu quero trazer mais um tutorial que a gente pode chamar de avançado no Adobe InDesign. Algumas semanas atrás eu mostrei como inserir dois números de página na mesma folha usando o InDesign, na verdade foi a resposta a uma dúvida que chegou através da nossa página do Facebook e nos comentários desse vídeo o Antônio Feitosa fez mais um questionamento, lançou aqui mais uma dúvida também bem específica e ela que eu vou responder aqui nesse vídeo. O que ele gostaria de saber é como é que ele pode inserir o intervalo de páginas de um capítulo em uma revista e a dúvida dele é a seguinte, olha só, aprendi muito em seu canal, no entanto, ainda tenho uma dúvida e se possível me ajude. Como faço para numerar o rodapé da revista com 20 artigos, sendo que em cada artigo precisa colocar no rodapé o intervalo de páginas, ele colocou número, mas é o intervalo de páginas, ou seja, a página inicial, a primeira página daquele artigo, daquele capítulo e a página final, até onde aquele capítulo vai dentro da minha revista. E ele botou um exemplo aqui, né? Exemplo, revista 1, V2 número 1, da página 22 até a página 20. Então, eu só vi artigo por artigo por causa dessa numeração no rodapé. Então, ele acabou tendo que bolar uma solução paliativa para tentar resolver o problema, fazendo artigo por artigo no InDesign, mas nesse vídeo aqui eu quero responder essa dúvida. É um procedimento que envolve alguns conhecimentos que eu já mostrei aqui no canal, como variáveis de texto, páginas principais, antigamente conhecidas como páginas mestres e também a divisão de sessões dentro de um documento do InDesign. Antes de partir para o conteúdo desse tutorial, eu gostaria de convidar, por gentileza, que você conheça os meus cursos, em especial, dentro do contexto desse vídeo, o meu curso de InDesign Creative Cloud, para você aprender de verdade comigo a fazer essa poderosa ferramenta de criação de layout de páginas trabalhar para você. Venha aprender a usar o InDesign para construir livros, revistas, e-books, jornais, currículos, pranchas de arquitetura, tudo da melhor maneira possível para você entrar no mercado de trabalho, de editoração, como um fera no InDesign, aprendendo o atalho de teclado, otimizando o seu fluxo de trabalho e, acima de tudo, priorizando a agilidade dentro do seu dia-a-dia de trabalho. Vale a pena você conferir, o link está aqui na descrição, mas se você acessar clube.design e clicar aqui, olha, curso de InDesign Creative Cloud, você vai ter acesso à página de apresentação do curso para você conhecer, se inspirar e eu tenho certeza que você vai gostar, tá bom? Então vamos lá para o conteúdo do nosso vídeo. A primeira coisa que eu preciso recomendar para você é que você veja os vídeos anteriores onde eu já falei sobre variáveis de texto, vai ficar linkado aqui na descrição e aqui no card também, vai ficar bem identificado aqui embaixo o primeiro vídeo sobre variáveis de texto, onde eu ensino como inserir o capítulo dos seus textos no rodapé do InDesign. Veja o vídeo anterior também, onde eu falei e ensinei como inserir dois números de página na mesma folha do InDesign e vou deixar mais um vídeo um pouquinho mais antigo também, mas com uma dica um pouquinho mais básica sobre como inserir números de página. Esses três vídeos são importantíssimos para você entender o que a gente vai visualizar aqui, para você aprender como utilizar esses recursos para você não se perder. Como eu mencionei, é um tutorial um pouquinho avançado, exige conhecimento prévio nessas funcionalidades que eu acabei de mencionar. E a primeira coisa que eu fiz aqui, eu já esqueci o nome dele, né? A minha memória está ficando usada, o Antônio Feitosa, tá bom? Então a primeira coisa que a gente precisa fazer, Antônio, é preparar o nosso documento para que ele receba a formatação que a gente precisa. Aqui eu fiz um documento simples, eu tenho como você pode ver aqui, 13 páginas, tá? E dessas 13 páginas eu tenho até uma página a mais aqui sobrando, mas não vai fazer diferença para mim para esse exemplo, tá? E tudo que eu tomei cuidado, neste caso aqui, foi de fazer com que cada capítulo do meu documento comece no topo de uma página. Então é importante que o capítulo comece em uma página nova, independente do capítulo anterior. Não tem problema se for uma caixa de texto só. Se você observar aqui, olha, eu vou exibir no menu Exibir, aqui em Extras, eu vou mostrar encadeamento de texto, você vai ver que todo o meu texto, olha, ele é uma caixa de texto única. Então ele vem desde a página 1, desce para a página 2 e para a página 3 e assim por diante. A única coisa que eu tomei cuidado foi de inserir aqui no final uma quebra de coluna ou uma quebra forçada de texto para esse texto passar ali para o outro lado. Para você fazer isso, você pode colocar o cursor onde você quer quebrar o texto e aí você vem aqui em Tipo e aí você desce aqui para inserir quebra e aí você tem aqui a quebra de coluna, pode ser quebra de coluna, pode ser quebra de quadro, nesse caso não faz diferença porque são quadros de texto separados, mas se você tiver um teclado numérico igual eu, olha só, eu vou apagar aqui para você ver o que foi que eu fiz, se você tiver um quadro numérico igual eu tenho aqui, no teclado numérico do seu computador, você aperta a tecla Enter, não é o Enter que fica aqui junto com as letrinhas, tá? É o teclado numérico, a tecla Enter dos números, você aperta o Enter e ele insere essa mesma quebra aí para você. Deixa eu aplicar aqui o estilo de parágrafo que ele acabou perdendo a formatação, né? Capítulos, pronto. Então, você precisa tomar esse cuidado, fazer com que cada capítulo comece em uma página independente, porque isso vai evitar que a gente gere conflito com as páginas do capítulo anterior se ele acabar se cruzando aí no meio do seu documento, tá bom? Depois de fazer isso, você vai criar aqui no seu mestre principal A, você observa que todas as minhas páginas possuem o mestre principal A aplicado, você vai criar no seu mestre principal, neste caso é um documento de páginas opostas, páginas espelhadas, que são aquelas duas páginas uma ao lado da outra, e aí você vai criar o seu rodapé do jeito que você quiser, a exemplo do que a gente construiu nos vídeos anteriores. Eu coloquei aqui o número da página atual, então ele vai inserir aqui página 1, página 2, na esquerda e na página da direita também, e na página da esquerda é onde eu quero que apareça aquela informação ali do número da página. Você pode colocar na página da direita também, coloca onde você quiser, pode colocar nas duas páginas, tanto faz. Eu desenhei uma caixinha de texto aqui embaixo e dentro dela eu inseri a variável com os capítulos do meu livro, inseri a informação aqui de texto normal, digitei V2, né, V2 tracinho N1, que é o que você colocou lá no seu exemplo, coloquei um ifenzinho e aqui digitei páginas, que é onde eu vou entrar com os números das minhas páginas, tipo da página 1 até a 12, por exemplo, tá? Mas eu vou apagar aqui e vou deixar somente páginas escrito ali, tá bom? E o que a gente vai fazer aqui? A gente vai começar a trabalhar esse documento para que ele exiba esse intervalo de páginas. Por exemplo, o capítulo 1 vai da página 1 até qual página? Aqui eu consigo ver que ele vai até a página 4, né, porque na página 5 já começa o capítulo 2. Então eu gostaria que esse rodapé exibisse, capítulo 1, V2 N1, da página 1 até a página 4. E quando eu passasse para o capítulo 2, ele já ia mostrar aqui no rodapé. Capítulo 2, ele já está mostrando o nome do capítulo, porque já é uma variável de texto, como eu mostrei lá no meu vídeo de variável de texto para capítulos. Mas eu preciso inserir agora o número da página. Deu para entender, né? Voltando aqui à minha página principal, o que a gente vai fazer? Primeiro, inserir qual que é a última página do meu documento, porque é a informação que eu já tenho disponível. Então eu vou dar dois cliques aqui, olha, páginas, aí então eu venho aqui no menu tipo, e aqui eu vou em variáveis de texto, inserir variável, e vou colocar última página, cadê? Número da última página. Pronto. E aí ele vai me mostrar página, ele vai inserir essa variável que vai dar o número 1. Como eu estou em uma página principal, ele não está pegando ainda os números das páginas do meu documento, ele vai mostrar página 1. Olha o resultado. Eu vou voltar aqui no meu documento, vou colocar aqui na página 1 dando dois cliques, vou dar um CTRL 0, na verdade começa aqui na página 2, né? Então olha só, ele já começa a exibir aqui para mim então o nome do meu capítulo, a informação V1N1, e ele já pegou aqui, olha, páginas, e inseriu a informação da última página do meu documento, que é a página 13. Tá, Lute, mas o meu capítulo não vai até a página 13. Calma que a gente vai configurar ele direitinho para que a gente consiga definir a posição e até onde ele vai contar essas páginas, tá bom? Beleza. Então definindo a última página do meu documento, essa informação fica aí por enquanto, porque agora a gente precisa fazer, bolar uma maneira, para que o InDesign identifique onde começa esse capítulo. E é aqui que está o segredo, tá bom? Para fazer isso, eu vou marcar uma posição aqui, olha, eu vou clicar aqui no final do meu capítulo 1, do título do meu capítulo 1, e vou colocar o número 1. Só para marcar a posição, depois a gente vai trocar essa informação. O que você precisa fazer primeiro, é criar um estilo de caractere, para formatar esse número 1 aí. Porque esse estilo de caractere, vai utilizar para que o InDesign possa identificar onde esse estilo está presente no meu documento, e a partir desse estilo, ele conseguir identificar em que página ele aparece. E é esse estilo que vai permitir que a gente consiga identificar em que página do documento começa o capítulo 1, o capítulo 2, e assim por diante. Seleciono, então, esse capítulo 1, venho aqui no meu painel de estilos de caractere, lembrando que eu estou utilizando o espaço de trabalho tipografia, tá bom? E aqui, a gente vai adicionar um novo estilo de caractere com esse textinho selecionado. Vou clicar aqui nele para aplicar esse estilo a esse texto que já está selecionado. Como é a mesma formatação, parece que não vai acontecer nada, mas é importante que ele esteja aplicado. Se você quiser fazer alguma modificação para ficar mais evidente que esse estilo foi aplicado, você pode dar dois cliques aqui do lado para abrir a janela de configuração, e aqui no estilo de opções de cor do caractere, eu vou mudar ele para magenta, para deixar ele bem vibrante, e vou dar um ok e pronto. Meu estilo de caractere foi criado e ele foi aplicado ao número 1 que eu coloquei ali. Vou clicar aqui fora só para você ver o resultado. Ele ficou desse jeito. Aí você me pergunta, ah, Lutinho, dá para fazer isso com um estilo de parágrafo? Até dava, mas é interessante a gente fazer com um estilo de caractere porque a gente pode colocar ele ali na posição onde está o nosso capítulo e a gente pode esconder e brincar com ele depois de um jeito muito mais rápido e mais fácil do que se fizesse com um estilo de parágrafo. Então a gente vai deixar com um estilo de caractere e vamos aplicar ele no primeiro texto. Feito isso, agora eu vou criar uma variável de texto que vai chamar essa informação para dentro do meu documento. Então a gente vai clicar aqui, nem precisa deixar o texto selecionado. vou clicar aqui fora, vou clicar em tipo, aqui eu venho em variável de texto, definir. Aqui eu vou criar uma nova variável de texto e aí você pode colocar o nome que você quiser. Eu vou colocar marcador, mas você pode colocar, sei lá, identificador de capítulo, início de capítulo, tanto faz, dá o nome que você quiser. Aqui embaixo onde a gente tem tipo, cabeçalho corrido, você muda para cabeçalho corrido, estilo de caractere. Observe que estava estilo de parágrafo. Então você coloca aqui estilo de caractere. Mudou para estilo de caractere, você vai selecionar qual que é o estilo de caractere que vai ser usado para identificar essa variável de texto. Clica aqui e escolhe aquele estilo que a gente criou ali, que eu nem mudei o nome, ficou estilo de caractere em um, não tem problema. Você pode botar outro nome se quiser depois e é só clicar no OK e pronto. Clicou em concluído, está resolvido. Então a gente tem aí então o nosso estilo de caractere criado, a nossa variável de texto associada a esse estilo de caractere, só que agora a gente precisa de uma maneira que o InDesign identifique o número da página automaticamente. Porque por exemplo, por enquanto, esse meu capítulo 1 está na página 1. Mas e depois que eu colocar a capa, a contracapa, o sumário, esse capítulo 1 vai mudar de página, vai lá para a página 4, página 5, vai para uma outra posição no meu documento. Então eu preciso que o InDesign identifique essa mudança de página, sempre colocando a página correta, caso eu mude essa informação de lugar, caso esse capítulo, esse meu documento seja manipulado posteriormente. Então no lugar desse número 1 é que vai começar a mágica. Eu vou selecionar aqui esse número 1 e você vai adicionar no final do capítulo o número da página atual. Então você vai clicar aqui, olha, em tipo, daí você vem aqui em marcadores e coloca o número da página atual. Ele colocou o número 1, porque é a primeira página. Beleza, aí o que você vai fazer? Você vai descer aqui até o capítulo 2, vai clicar aqui no finalzinho do capítulo 2, vai dar um espacinho e vai fazer a mesma coisa. Tipo, inserir caractere especial, marcadores, número da página atual. Deu para entender? Aí você seleciona e clica aqui para aplicar aquele estilo de caractere. Esse estilo precisa ser aplicado ao número da página, porque é ele que vai chamar esse número para a gente colocar aqui embaixo. Já dá para você entender, né? Então, você vai adicionando o número da página e formatando com o estilo que a gente acabou de criar. Número da página atual e formata com esse estilo. E acabou. Então, eu tenho aqui, olha só, eu tenho o capítulo 1 que está na página 1, o capítulo 2 que está na página 5, o capítulo 3 que está na página 11 e acabou por aqui por enquanto. Feito isso, agora a gente vai inserir essa variável de texto que a gente criou lá embaixo na nossa página principal. Vou dar dois cliques aqui na página principal A do lado esquerdo, venho aqui para baixo e aí a gente vai fazer aquele esquema. Páginas, vou dar dois cliques aqui, vou dar um espacinho e eu venho aqui em tipo, variável de texto, inserir variável, lembra qual que era o nome? Marcador. Cliquei aqui em marcador, página, ele vai colocar página, até, e aqui eu sei que isso é um marcador de página, de última página, tá bom? Feito isso, vou tirar a seleção aqui, vou voltar aqui para o meu documento, vou dar um control 0 para a gente ver de longe e aí ficou assim, olha, vamos lá para a página da esquerda, página 2, está aqui, capítulo 1 deste documento, que é o que está aqui, capítulo 1 deste documento, ele apareceu aqui, e aí, ele acabou colocando um numerozinho aqui no final, a gente vai resolver isso já já, me equivoquei aqui na hora de botar o numero lá dentro, mas até bom que isso aconteça para a gente conseguir resolver os problemas que acontecem, mas vamos lá, então, capítulo 1 deste documento, da página 1 até a página 13, poxa, mas ele continua numerando até a última página, se eu venho aqui para o capítulo 2, olha, ele vai pegar aqui, na página seguinte, onde aparece o meu marcador, da página 5 até a página 13, então está tudo até a página 13, como é que eu resolvo isso, Liute? Muito fácil, tá? O que a gente precisa fazer a partir de agora, é formatar o nosso documento em sessões, quebrar ele em vários pedaços dentro do InDesign para que o InDesign consiga identificar onde começa e onde termina uma sessão. O capítulo 2, ele começa aqui, olha, na página 5, quando eu clico na página, ela é selecionada aqui no meu painel de páginas e você vê aqui que eu tenho a página 5 do lado direito. Vou dar dois cliques na página 5 para selecionar só ela, vou clicar com o botão direito sobre a página 5 e eu venho aqui em opções de numeração e sessão. Ao clicar nessa caixinha, ele automaticamente já marca aqui para você a opção iniciar sessão e as demais configurações você deixa como está. É só clicar no OK e olha o que vai acontecer, o InDesign vai inserir uma setinha em cima da página indicando que agora essa página 5, ela inicia uma sessão no documento. E olha o que aconteceu aqui. Automaticamente, o InDesign já entendeu que o capítulo 1 vai só até a página 4, porque a partir da página 5 é uma nova sessão, então esta página 4 é a última página da sessão anterior. Então, até a página 4 é o capítulo 1. E aí, o capítulo 2 continua indo até a página 13. Por quê? Porque eu preciso quebrar o meu documento em sessões sempre encerrando a sessão anterior para começar uma nova onde começa um novo capítulo. Então, vamos lá para o capítulo 3 que está aqui na página 11. Vou dar dois cliques nela. Depois, o botão direito, opções de numeração em sessão. Não preciso mexer em nada porque ele já marcou aqui a opção de cima. Clico no OK. Ele colocou o triângulozinho aqui. Então, eu tenho três triângulos. O do capítulo 1, o do capítulo 2 e o do capítulo 3. Se você precisar adicionar capa, contra capa, sumário, você vai ter que colocar uma sessão aqui onde começa o capítulo 1 do mesmo jeito. Feito isso, já está quase pronto. A gente já tem, então, todos os capítulos identificados. Olha só. Capítulo 1 deste documento, V1N1 da página 1 até a 4. O capítulo 2, que começa aqui na página 5, na página da esquerda, está aqui. Capítulo 2 deste documento, V1N1, página 5 até 10. Se eu for aqui na página 10, acabou o capítulo 2. E aí, o capítulo 3 começa na página 11. e vai até a página 13. Deu para você entender como é que funciona? E aí, tem um problema, né? Como eu adicionei aqui o número da página junto com o título do meu documento, ele está inserindo essa informação aqui, olha. Onde está capítulo 2 deste documento, ele colocou o número 5. E aí, ele nomeou aqui embaixo. Capítulo 2, começa na seguinte, né? Capítulo 2 deste documento, 5, está vendo? Ele está botando o número 5 ali. Eu não quero que esse número 5 fique junto. Então, a gente vai precisar fazer uma pequena modificação aqui no meu planejamento inicial. Eu vou apagar essa informação daqui, vou apagar daqui, vou apagar os números de página que eu coloquei depois de cada capítulo. Vou apagar aqui, vou apagar daqui, pronto. E o que eu vou fazer? Eu vou criar uma página de texto separada só para colocar essa informação, uma caixa de texto. Vou pegar aqui a caixa de texto, coloco qualquer posição aqui, tanto faz, e aí vem aqui em tipo, inserir caractere especial, marcadores, número da página atual, prontinho. Venho aqui em estilo de caractere e aplico aquele estilo, está aplicado, está vendo? Posso deixar ali pequenininho aqui num cantinho aqui, posso botar ele aqui no cantinho aqui, só para marcar a posição. Coloquei ali, vou copiar essa caixa de texto, onde está esse número, vou dar um Ctrl C, vou lá na página do capítulo 2 e vou dar um Ctrl Alt Shift V para colar no lugar, no InDesign você tem que apertar Ctrl Shift Alt V para colar na mesma posição. Colei aqui, você vê que ele já pegou o número da página atual, venho aqui agora no capítulo 3 e faço o mesmo esquema, Ctrl Shift Alt V e ele já vai pegar ali a página 11. Aqui ele não coube, pode até aumentar aqui, não tem problema se não couber, tanto faz, importante que o número esteja aqui em cima, está bom? Feito isso, agora deu certo, capítulo 2 deste documento, não tem mais o número da página no final, no nome do capítulo, da página 5 e da página 10. Tá, Alt, beleza, está bonitinho, mas vai ficar esse número feio, esse número magenta aí no começo do meu capítulo, é aqui que mora o segredo e a vantagem de você usar um estilo de caractere, não só para criar a variável de texto e conseguir inserir a informação do número da página atual, mas também para que você possa modificar essa informação com facilidade posteriormente. Tudo que você precisa fazer é dar, tira a seleção de qualquer texto e aí você dá dois cliques no título desse estilo de caractere e aí você vem aqui na cor do caractere e na cor do preenchimento você coloca nenhum, você vai deixar ali invisível, clica no ok e pronto, a caixa de texto ainda está lá, mas o número está invisível, não vai sair no meu projeto final, não vai ser impresso e ele está disponível aqui. Uma alternativa para você resolver isso é você utilizar camadas ocultas, você coloca uma camada só para botar o número da linha e esconde a camada, é óbvio que você vai ter que ter cuidado na hora de exportar isso para a internet, se você for usar em PDF e tal, mas para impressão vai servir e aí você tem aí, você só tem que marcar lá para considerar as camadas ocultas, e aí você consegue fazer isso com facilidade também, mas se você não quiser ter esse trabalho, pode fazer esse jeito que resolve do mesmo jeito, tá bom? E pronto, olha só, então a gente tem a mesma informação aqui embaixo e aí como eu disse, caso você precise adicionar mais páginas no seu documento, isso tudo se atualiza automaticamente. Se eu adicionar aqui, sei lá, vamos supor aqui que depois do capítulo 1 ele vai ganhar mais duas páginas, então eu venho aqui na página 6 e coloco mais duas páginas, olha só, eu precisei mais duas páginas, automaticamente ele já identificou que o meu capítulo 1, cadê, deixa eu ver aqui, esse é o capítulo 2, que o meu capítulo 2 agora ele não vai só até a página 10, ele vai até a página 12, olha que da hora, e aí se eu adicionar mais páginas aqui no final, sei lá, no comecinho do capítulo 1, vou adicionar uma página aqui, vou colocar aqui no comecinho, vou acrescentar algumas páginas a mais, deixa eu dar um CTRL Z aqui, acrescento duas páginas a mais aqui, beleza, você observa aqui, o capítulo 1, aqui agora, olha só, o capítulo 1, ele começa na página 3 até a página 6, exatamente como eu tinha configurado, mas para garantir, a gente pode iniciar uma sessão bem aqui, olha, aqui no comecinho, a gente clica no botão direito, opções, iniciar uma sessão, e pronto, eu tenho uma sessão do começo do documento, uma sessão para o capítulo 1, uma sessão para o capítulo 2, sempre identificado pelo triângulo na parte de cima, uma sessão para o capítulo 3, e assim por diante, no capítulo 3, se eu adicionar novas páginas, olha só, ele sempre vai aumentando aqui o número da página, da página 15 até a página 19, o capítulo 3 começa aqui na página 15, ele vai até a página 19, mas a página 19 está em branco, por que ele está contando essas páginas? porque quando eu acabar o capítulo, a página seguinte precisa ser uma nova sessão, para o InDesign entender que o capítulo anterior acabou, então clica no botão direito aqui, e inicio uma sessão, e clico no OK, só isso, o importante é você começar a sessão do capítulo, e quando você quiser terminar, você precisa começar uma sessão seguinte, para ele entender que acabou a sessão anterior, e é isso, nosso documento está pronto, você tem a informação que você precisa no rodapé, e com tudo que a gente aprendeu até aqui, você pode brincar com isso de diversas maneiras possíveis, o limite aqui é a sua criatividade, se você tiver alguma dúvida, usa a sessão de comentários aqui que eu vou te ajudar, e reforçando, se você quiser aprender a usar o InDesign, e descobrir esse tipo de recurso, aprender como tudo isso funciona, de verdade, conheça o meu curso de InDesign, o link está aqui na descrição, está baratinho por enquanto, então aproveita porque ele vai aumentar de preço, e com certeza você vai aprender uma nova profissão que vai te render bons lucros na sua carreira criativa. Se você gostou, não se esquece de deixar o seu joinha, e a gente se vê no próximo vídeo. Um forte abraço, tchau, tchau. E aí Tchau, tchau.